Um novo episódio, com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos, pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho, mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, o Joá faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. Está iniciada a partida. Meteu ali pela direita. Buscou o companheiro pelo alto. Ele mandou a bola para frente. Manoel. Melo. A metida de bola pela direita. Ele tem espaço para a jogada. Meteu a bola ali na ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Lá vem o tiro. O cruzamento foi muito bom, mas ele é bom na finalização. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Chutão para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola. Que disposição, hein? Marcelo. Manso. Subiu alto. Tocma de cabeça. Abrei. Mandou por cima. Manuel. Estava bem colocado. Cortou a bola. Marcelo. O futebol está muito burocrático. Muito toquinho. Pouca evolução. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa! Que beleza! Olha esse cruzamento aí. E ele vai direto. Saltou e tocou de cabeça. Defendeu. O homem é uma parede. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Meteu a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Tentou o drible, mas foi desarmado. Correu com a bola dominada. Recebeu a bola. Imagina só se ele fura essa bola. Marcelo. Meteu um bico nela. Lá para frente. Ganso. Chutou para longe para arrumar a casa. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Bola enfiada entre a marcação. Deixou o marcador da saudade. Ganso roubou a bola na hora certa. Melo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Ele está tentando achar um espaço. Foi bem no lance. Fez o corte. Vem o passe. Chegou cortando na hora. Alex Teixeira. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Deixou para trás a defesa. Abriu ali pela direita. Olha que cruzamento está sendo feito. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Desarmou o adversário e saiu com ela. E a bola chegou nele. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Tentou o passe. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais. Alex Teixeira. Gol! Este pode ter sido o gol da vitória. Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. E aí E aí E aí E aí Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? O Vasco da Gama saiu na frente. Legal conseguir a vantagem, agora a questão é segurar o placar. Desvio na zaga, é escanteio. A posição é boa, chutou! E a defesa afasta o perigo. Meteu o bico lá pra frente. Alex Teixeira. Ele mandou a bola pra frente. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Apita o árbitro, fim da partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista.